Oi gente, bom dia! Hoje é... não sei o que fica hoje, vai tá aparecendo aí gente Eu acabei de acordar, agora é 8h35, eu acabei de comer um pedaço de bolo e resolvi gravar um vlog um dia inteiro com a gente Tô quase conseguindo uma rotina certinha gente, assim que eu conseguir eu vou fazer um vídeo só de rotina Por falando isso a Mariana acabou de acordar, eu acordei um pouquinho antes dela e ela tá acordando agora E gente, parece que eu só tenho esse vestido né Mas é que acontece, o dia de gravar vlog eu tô bem com esse vestido, até sem querer, sabe? Olha só gente, quem acordou e tá fazendo força pra fazer cocô Ó o biquinho gente, toda vez que tá esse biquinho eu já fico esperta Porque essa semana, essa semana, porque essa noite gente, a Mariana tava mamando Ela fez tanto cocô que me melecou toda, varou a fralda E aí eu troquei a roupa dela no meio da noite, até que essa roupa é a primeira que eu vi pela frente Tão rápido que eu tive que ser Eu vou pegar ela aqui pra trocar e já dá mamar Essa noite foi 10 gente, as noites tem sido maravilhosas agora Vamos ver se tem, se tem Nossa, só tem xixi Só tem xixi Puxa, 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 puxa Vamos colocar um vestidinho pra você tomar banho de sol O vestidinho deixa as pernas de fora e tá calor aqui também Gente, chega a tarde, o calor tá insuportável Eu não vejo a hora de forrar e colocar condicionado nessa casa É minhas metas pra esse ano né gente, será que eu vou conseguir? Vou pegar esse rosinha aqui E hoje tem um solzinho muito gostosinho pra gente tomar, Mariana Mariana, como vocês podem ver, ama sol Não, tem que ficar pelo menos 5 minutos, filha E gente, eu também vou tomar sol sacando o peito Porque apesar de eu não tá sentindo mais dor pra amamentar e tá de boa Eu sempre tô tomando sol pra cuidar Porque gente, eu morro de medo de machucar de novo E a médica falou que quanto mais sol a gente toma melhor Então vamos lá e tomar sol e eu vou ficar bariando Tudo combina né, filha, amarelo com rosa Mas é porque as meias rosas tá tudo suja né Tem que lavar hoje, né Gente, eu acabei de olhar aqui no celular de dia 9 E a Mariana vai fazer um mês, dia 12 Então falta 3 dias E como eu já mencionei no vídeo de perguntinhas Eu quero muito fazer o mês aniversário Porque meu Deus, é um mês vitorioso O primeiro mês gente, eu não sei os outros Mas o primeiro assim, meu Deus Eu não acredito que eu consegui Sabe aquela sensação? É essa Não vai demorar muito não Porque eu vou ensinar o seu comer Deixa eu fazer aqui minha coisa Que eu vou limpar o meu banheiro Ô mamãe, tô soluçando Oi Ai Ela não gosta de soluçar Quem gosta né, filha Mamãe vai dar mais mamar pra você parar de soluçar Ih, você tá quentinha Não é frio não Gente, troquei de roupa né Mariana tá desde... Ela mamou meia hora né Daí eu deixei ela deitadinha aqui Gente, com a mamãe E a minha sogra veio aqui Lavar a louça Ela tá vindo aqui me ajudar Mamazinho pra Mariana de novo Só pra ela parar de soluçar Bom, se ela quiser mais Porque toda vez que ela começa a mamar O pediatra falou que é pra colocar no peito Aí ela para de soluçar Né meu amor? Vem cá mamãe, vem Tô mamando mamãe Gente, um fato sobre recém-nascidos É que eles mamam muito Eles podem tanto mamar por horas Como já aconteceu Como eles podem mamar pra estação O dia inteiro De minutos Quinze minutos Mas depois vai vinte minutos É tudo desorganizado É bagunçado no começo Só depois né, filha Que vai ficar regularizado Olha essa carinha Olha essa carinha De quem não queria ficar em pezinha pra arrotar Ela acabou de arrotar, gente Eu deixei ela sentadinha Porque ela odeia ficar em pé Aí tem hora que tem que deixar em pé Né, filha Mas eu arrotei, mamãe Ponto, mamãe Agora eu sou uma mocinha Pode me deixar coberta aqui E vai fazer o E vai ajeitar as coisas Gente, tava vendo aqui na internet umas ideias de mês-versário Meu Deus, que coisa coisa chique O meu vai ser tão simplesinho Eu mesma vou fazer as coisas Até porque eu não posso comprar as coisas Porque tem um monte de coisa que eu não posso comer, gente Incluindo o leite Então tem que fazer coisa tudo sem leite, sabe Sem salactose, nada Bem complicado Tem muita coisa que eu não posso comer também Que vou ter que adaptar E eu tava procurando uma fruta que fosse amarela pra começar Escolhi banana, gente Mas não posso Porque a banana Eu não tô podendo comer Então Eu vou escolher o pêssego Eu tenho ideia de aniversário Desde que a Mariana tá na barriga, gente Eu não vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Mas desde que ela tava na barriga E se eu fizer os meses-versário de fruta Vai ter tudo a ver com o aniversário Então Achei ideias Essa ideia das frutas Mês-versário de fruta Foi uma de vocês que deixaram lá no Instagram Não lembro o nome Eu ainda não vou falar pra vocês Mas quando eu começar a preparar Vocês vão saber Porque se eu falar, gente Às vezes alguém vai lá e faz a ideia, sabe Aí vai parecer que eu copiei Tava mandando mensagem pro Jefferson, gente Porque eu sou assim Eu fico mandando pra ele Tudo que é pra ele trazer pra gente comer Que falta aqui E é ele que tá comprando as coisas do mês-versário, né E não é nada especial, gente É coisa simples Tipo um coco ralado Alguma coisinha, tá Não fica pensando que eu tô fazendo uma festa, não Porque vai ser só pra nós mesmos Mariana já deu um jeito de chutar A manta dela, gente Ela odeia ficar coberta Ela é bem calorenta E aqui, gente Eu deixo essa agenda aqui Que eu tô fazendo o diário do bebê Tô anotando tudo as coisas Pra fazer o vídeo do diário do bebê Igual eu fazia no diário de gravidez Então eu tô bem organizada com isso Pra mim não esquecer Pra me falar o máximo de coisas que eu puder Eu vou aproveitar agora que é 10 horas 10 e 13 E vou começar a fazer o almoço Porque ela tá quietinha Aí às vezes dá 11 horas Faltando poucos minutos pra zonas Que é quando eu começo a fazer o almoço E não dá Ela começa a querer mamar Coloquei a comida no fogo Mariana começa a chorar, gente Depois eu volto Mãe chegou perto Parou de chorar É saudade da mamãe? É? Mamãe, quando é que você vai entender Que eu tenho saudade de você? Mãe chegou perto Parei Aqui É muito cabelo Ela tem muito cabelo mesmo E é um sonho Eu quero mamar Por que você fica judiando de mim? Eu tô querendo mamar É? Tá querendo mamar Eu tô querendo mamar 11 horas O Jeff está pra chegar E a Mari ficou no colinho da mamãe Até agora Porque ela tinha dado uma cochiladinha Já acordou, gente Foi de leve mesmo Como eu falei Gente, eu comprei a cadeirinha dela Aquela cadeirinha como será no vlog Mamãe Zumbi No finalzinho do vlog E tá pra chegar Acho que finalzinho dessa semana Se não chegar Finalzinho dessa semana Chega no começo da semana que vem Eu tô muito feliz Eu espero que a Mariana goste, gente Porque a cadeira vibra Tem os brinquedinhos Nossa Eu tô mais ansiosa que tudo Né? Cara de braba Gente, ela faz a cara igualzinha do Jeff Essa cara de braba dela Assim, sabe? Parece que eu tô com o Jeff O tempo todo Eu fico olhando pra ela Lembro dele Olha o que acabou de entrar No canal Que eu falei que ia entrar 11 horas Ó Beijo para a Carolina Para a Débora E para a Tamir Eu vou ler os comentários de vocês Agora eu vou assistir o vídeo Gente, o Jeff Você ainda não chegou Mas eu aproveitei que a Mariana Tá mais quietinha E tô fazendo o purê aqui Tô usando água, gente É na receita do vídeo Que eu postei Receitas gostosas do resguardo É igualzinho A mesma coisa Você ainda não chegou Porque eu pedi pra ele passar no mercado Todo dia eu passo pra ele passar no mercado Porque eu não posso ir no mercado Então é ele que faz tudo pra mim Antes era eu que ia Ele acabou de chegar Foi falar nele Acabou de chegar Comida pronta, então Purê Mais sem graça do mundo Mais Purê Carne moída E arroz Não posso comer feijão Oi, meu bem Oi, meu amor Eu não gosto de caçazinha, não Eu não gosto desse negócio de caçazinha, não Eu não gosto, não Oi, oi Oi, papai Oi, papai Vamos à parte que interessa As compras Trouxe tudo o que eu pedi Trouxe tudo o que eu pedi Tava na rua Tava na rua Tava Ó meu almoço Que delícia Vou almoçar aqui O Gerson tá cuidando da Mariana Enquanto isso Porque eu Ele pediu pra mim almoçar antes Porque eu amo a mente Que é porque ela quer mamar Então eu tenho que aproveitar Bora comer Olha quem dormia no colo do pai Mamou, mamou Mas foi dormir só no colo dele Ai, dele Fica aí Ué Que hora que você vai voltar Vou voltar Uns 10 minutos Enquanto isso Eu vou lá mexer com a roupa Enquanto você olha no neném Pode chegar a mexer Tá peidando, Mariana Gente, isso aqui é a roupa suja da Mariana Vou lavar elas agora E eu vou separar as que tá lavada Pra mim passar Enquanto já Você dá uma olhadinha da Mariana aqui Eu tô dando uma arrumada no quarto aqui Separando as roupas E eu tô repondo tudo o que precisa ter aqui, gente Porque na hora de trocar na correria Não tem como ficar pegando as coisas Então eu deixei fralda Coloquei cotonete novo Que tinha acabado cotonete Esse chapuzinho a gente não tá usando ainda não Na verdade a gente usa de vez em quando Pra lavar a cabeça dela É mais sabonete que granado E pente, pomado, álcool Enfim, tudo aqui Excelência umedecida Amor, você tem que tirar a água da banheira Vou tirar Vem aqui tirar Tá dando banho na Mariana É o Jefferson Principalmente porque Eu não posso carregar a banheira pesada Buscar a banheira Colocar água E colocar de volta Daí hoje ele vai tirar a água Primeira vez E aí eu vou colocar A hora que eu for dar banho Olha, tô chorando Aí eu pego e consigo Colocar no água Com canequinho Sem pegar peso Entendeu? E eu quero dar banho nela Porque tá muito calor Muito calor E eu fico Tem que esperar o Jefferson Pra dar banho nela E eu quero dar banho No meio da tarde Pronto, gente Geralmente a banheira Fica cheia Tem que esvaziar E colocar a água de volta E o Jefferson coloca lá no chuveiro Daí como É muito mais fácil É ele que faz Na verdade ele ama Dar banho na Mariana Se eu não vou até Mariana Mariana vem até mim Aí, ó Para de chorar Ela não gosta de casalzinha Mamei de novo E não dormi ainda não Mais careta não, Mariana Mais uma cara bonita A gente A tia dela chegou aqui, gente A tia Jane Vem mostrar os produtinhos Que ela comprou De caixas Né? Gente, nem precisou Eu encher com o caneco Porque a Jane tá aqui A minha irmã Não sabia que ela ia vir Aí ela encheu pra mim Agora eu vou dar Na verdade, sozinha É o primeiro banho Que eu vou dar na Mariana Tá onde Jefferson aí? Sozinha é o primeiro banho Que eu vou dar na Mariana Gente, olha que vergonha Mas é porque Desde o hospital Jefferson dá banho Isso, mãe Isso, mãe Que calor, mãe Que calor Deixa eu tirar a sua Deveia Guardar aqui Eu fiz cici, mamãe Eu fiz cici Ai, eu tô cheio de xixi Ai, minha irmã Vamos ver o que é que é essa água Ai, tá meio quente pra esse calor Pega um pouco da água Aqui da torneira Aham Ai, mamãe Quer arrancar o couro do meu bunda? Só pra você, filha É, filha? Pode não Ai, meu Deus Que coisa mais fofa do mundo Tem que segurar a cabeça Ai, mamãe Que coisa mais gostosa Ai, deixa eu ver Ai, que curioso Tá na banhia do sabonete? Ah, tá aqui Não Ai, meu Deus Eu vou te mostrar a música Depois Tá quietinha, Jenny Ai, eu não vou ser Eu acho que eu vou lá Passar sabonete na aqui Senão eu ouro ela Passa só água Você dá um banho nela de noite De noite é frio, eu acho É porque a hora que o Jeff chega A gente dá banho A gente tava dando banho 6 horas Mas dá pra dar outro nesse calor, né? Dá pra dar dois Dois banhos Uma noite pra ela dormir Aí ela lava o cabelo E do dia lava o cabelo Ah Vamos virar então Não importa que ela vai gostar E fica de costas Ixi Isso Então eu vou saber Então vamos lavar as costinhas agora Ai, a mamãe tá se saindo bem E a bundinha Não pretendo Porque eu tô muito fofa Domingo ela faz domingo É Quando alguém fala pra mim assim Nossa, Leia Sabia o tempo passa rápido Eu olho assim Aonde? Pra mim a Mariana já existe É uma eternidade Pra mim a Mariana já nasceu Faz um ano Já tá completando um ano Mas eu sabe que a gente A gente também quer um ano Nossa, tudo tão intenso Eu vou passar bepantol agora Nos axila Por causa que tem medo de assar É Faz não assar, filha Eles pensam ser o papado É Já tô enjoando já Eu quero sair daqui Ela vai chorando assim Olha como eu tô linda Ó O cabelo dela faz esse negocinho Cresceu Olha como que ela tá linda Olha só Que modelito Meu Deus Olha só Olha só como que eu tô linda Nini Olha lá Olha lá Mariana Mamãe colocou aqui A bonitinha dela Pra tirar foto E agora a gente vai mamar E essa língua suja aí Tem que pegar uma gás pra limpar Hein? Hein? Coisa linda de mãe Olha só como ela tá quietinha Nem parece que ele tá querendo mamar Mas tá querendo, né, filha? E isso? Olha pra mamãe Mamou, mamou Falou que ia dormir Colocamos no carrinho Não, dormiu E agora ela tá catinha, né A gente tá batendo papo aqui Então quando fica catinha Eu vou lá mexer com a roupa É rapidinho, já é o voto Não, filha Cuidado A manhã A branca é neve, né É A manhã A manhã Não, a gente já vai mudar Dessa aqui A manhã Dei, de arragar Ah, é Olha 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 O que é isso? Olha aqui, olha aqui! Eu vou pegar aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Você veio e está bom. Trocou ela! Então, eu vim direto de casa para cá. Pós-mamada? Gente, é 4h40 agora A minha irmã foi embora, mas minha mãe chegou aqui Deixei a Mariana um pouquinho ali com a minha mãe De fora, e eu vou tomar um banho Mariana tá mamando assim de 15, 15 minutos Então eu vou correr tomar banho, porque ela vai querer mamar de novo Mas eu consegui cender a roupa Consegui passar, então glória Só que hoje eu não consegui mexer com vídeo nenhum no canal Ainda bem que eu deixei, só posso voltar depois Não foi naqueles dias que ela dormiu a tarde Ontem ela dormiu Hoje ela não dormiu Fim de tarde Quase é a hora do papai chegar O sol tá quase indo embora Hoje foi embora mais cedo Estamos esperando o papai agora, né filha Tchau 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 Tchau